Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a prova da dependência econômica para recebimento do benefício de pensão por morte por parte dos pais do segurado falecido. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, falar sobre a prova, a efetividade da prova de dependência econômica para concessão do benefício de pensão por morte para os pais do filho que era segurado falecido, é importante a gente lembrar quem são, de fato, os dependentes do segurado. Quem pode, segundo a Lei 8.213 de 1991, receber a pensão por morte? Quem são as pessoas legitimadas pela lei que pode receber esse importante benefício social? Bom, essa resposta está no artigo 16 da Lei 8.213 de 1991. E lá está expresso o seguinte, no topo da pirâmide, cônjuge, companheira e filhos. Importante dizer que esposa e companheira estão em grau de igualdade. A lei não cria nenhuma discrepância entre união estável e casamento. Então, cônjuge e filhos estão ali no patamar máximo. É a primeira linha da pirâmide. Com relação aos filhos, é importante a gente sempre destaca, já falamos isso aqui em outros vídeos, que a pensão por morte é devida até os 21 anos, exceto quando o filho tem uma deficiência intelectual, mental, ou uma deficiência grave, ou também uma invalidez. Neste caso, esse benefício de pensão por morte é estendido para os filhos com idade superior a 21 anos. Mas, via de regra, filhos até 21 anos de idade. O segundo ponto ali da pirâmide estão os pais, que é onde a gente vai tratar especificamente, e, no final, os irmãos, que também podem receber a pensão por morte do segurado falecido. O importante é a gente destacar, conforme a gente já viu, que são uma escala, né? São três pontos. São três grupos de pessoas. Filhos e esposa, ou marido, no caso. Pais e irmãos. Com relação especificamente aos irmãos, tem os mesmos requisitos, tá? Até 21 anos, salvo de alguma deficiência intelectual, mental, deficiência grave ou invalidez. Mas o ponto aqui é o seguinte. Está escrito também na Lei 8.013, de 1991, que, existindo alguém no grupo, os outros dependentes não recebem a pensão por morte. Isso significa o quê? Os grupos de cima têm sempre preferência. Exatamente na ordem que eu falei. Primeiro, em grau de igualdade. Esposa, companheira, ou marido, companheiro, e filhos. Tendo este grupo, tendo algum dependente disso, os demais pais e irmãos não vão receber a pensão por morte. No caso, não tendo esposa, não tendo filhos, os pais têm direito a receber. Tendo pais, os irmãos não irão receber a pensão por morte. Então, os irmãos só vão receber a pensão por morte se não houver esposa ou filhos, não houver pais. Aí, o irmão pode receber a pensão por morte. O importante, aqui nesse vídeo, é a gente destacar que, em relação à cônjuge ou companheira, companheiro e filhos, a dependência econômica é presumida. Não precisa de comprovar. O simples fato de ser companheira, de ser esposa, de ser filho, a lei já presume que há uma dependência econômica. Não é necessário comprovar novamente, demonstrar que você dependia economicamente deste segurado. Diferentes são casos de pais e de irmãos. Especificamente, nesse vídeo, nós vamos tratar sobre pais. A grande pergunta que sempre fazem é o seguinte, como comprovar essa dependência econômica? Ora, a lei não coloca uma forma específica de como produzir essa prova. O que tem que se provar, de fato, é que os pais ali dependiam economicamente do filho que faleceu. mas a prova tem que ser de sustento, ou seja, o filho tem que sustentar efetivamente a mãe ou o pai para que esses tenham direito à pensão por morte? E a resposta é não. O simples auxílio, o simples sustento de parte do rendimento dos pais já é suficiente para comprovar de que, de fato, os pais dependiam de um auxílio e não precisa ser um sustento pleno e completo e têm direito à pensão por morte. Outro ponto bastante importante está no Estatuto do Idoso, porque ali tem no seu artigo 36 da Lei 10.741 de 2003 que o acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar já tem uma presunção, já é característica, já é prova de dependência econômica. Então, obviamente, se um idoso, se um filho, desculpa, se um pai já estiver ali morando com o filho numa situação de acolhimento de um idoso de risco social, isso já é uma prova concreta da dependência econômica caso esse filho venha a falecer. Isso está expresso no Estatuto do Idoso. Então, é sempre importante quando existe essa relação de dependência econômica que os pais guardem sempre os comprovantes de depósito, de transferência, de ajuda ou da forma que aconteça essa ajuda. Seja pagando um plano de saúde, é sempre bom ter esses recibos. É sempre importante guardar documentos e provas para poder demonstrar de fato que os pais dependiam economicamente do seu filho segurado que falecido para recebimento de pensão por morte. Isso é muito importante, meus amigos, porque infelizmente acontecem circunstâncias em que os filhos acabam falecendo primeiro que os pais. Não é regra, obviamente, mas essa circunstância de vida acaba acontecendo. Então, é importante a gente sempre deixar claro que os pais, nessa circunstância, eles têm direito de receber a pensão por morte. Vale ressaltar que se o filho falecido tiver esposa ou filho, não importa se o pai ou a mãe conseguir comprovar a dependência econômica. Mesmo comprovando a dependência econômica, se esse segurado falecido tiver filho ou esposa, os pais não terão direito à pensão por morte e assim também é a mesma coisa com relação aos irmãos. Bom, meus amigos, o tema é bastante interessante. A gente pede que se você quiser saber mais sobre esse assunto, que vocês nos sigam aqui no canal do YouTube e também no Instagram, arroba Saber a Lei e visite nosso site saberalei.com.br Um forte abraço e até o próximo vídeo.